Esta noite houve uma avalanche de tentativas de intrusão de migrantes no Reino Unido a partir do túnel do Canal da Mancha. As autoridades francesas registaram 1.700 casos de domingo para segunda-feira em Calais. 1.000 tentativas foram travadas pelas forças da ordem nas emiliações do aerotúnel. Outros 700 infratores foram detidos no interior. Um agente policial ficou ferido na cabeça. Segundo a polícia, um migrante sudanês arremessou uma pedra e foi detido. Um migrante afegão de 14 anos conta que a ação das autoridades está agora mais firme. Agora é muito duro, não podemos passar a vedação. Quando estamos a passar, eles utilizam um spray e usam os bastões. Não podemos passar. Depois as pessoas são enviadas para a África, para o Sudão, para o Irã, para o território palestiniano. Desta maneira vamos todos morrer. Nós queremos ir para o Reino Unido. Desde junho já morreram 10 migrantes ao tentarem chegar à Grã-Bretanha, e é considerada por muitos como um El Dourado para os ilegais. Este fim de semana, Folkestone, do lado inglês, foi palco de uma manifestação de defensores dos direitos humanos e de uma contra-manifestação de nacionalistas contra as ações de intrusão dos migrantes do outro lado do Canal da Mancha. Obrigado. 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 Obrigado.